Oi gente, estou aqui na obra com braços de tinta, mas hoje começa o dia da obra com os revestimentos da casa. O meu sogro vai começar a colocar na cozinha e depois no banheiro e eu vou te mostrar todas as nossas escolhas, como que tá sendo a aplicação e tudo mais, vamos lá. Gente, esse aqui é o revestimento que a gente vai usar na cozinha, ele é o Color Retro, a gente escolheu na versão branca, ele tem 11 por 28, então ele é um retângulo, eu vou te mostrar aqui. Ele é este daqui, nós vamos colocar numa versão assimétrica a aplicação dele. Aqui na caixa, quem assistiu o vídeo do piso já viu, na própria caixa do fabricante, eles já indicam a versão simétrica e a versão assimétrica. Ó, a aplicação dele vai ser assim, então digamos que aqui vai outra peça, aqui outra peça, então a gente vai fazer assim de uma forma assimétrica, né? E a aplicação do revestimento da cozinha a gente vai fazer nessa parede aqui e mais aquela voltinha, aquele canto lá até na janela. E tá uma chuva deliciosa lá fora! E tá uma chuva deliciosa lá fora! E tá uma chuva deliciosa lá fora! Olha que lindo que ficou! Vim aqui ver hoje, ainda falta essa paredinha aqui. Mas tá lindo! Vamos começar com o revestimento do banheiro. Nessa parede aqui, a gente vai colocar esse piso, ele é de 90 por 90, é da linha Calacata e a gente escolheu o polido. Como ele vai servir como um revestimento na parede, né? A gente vai usar o polido. No chão, a gente vai usar o mesmo piso, só que daí não é o polido, é o acetinado, né? Porque ele não é brilhoso. O acetinado, que é um pouquinho mais fosco, digamos que assim, é bem melhor pra piso de banheiro, né? Esse tipo de coisa. Música A gente vai usar a massa que a gente vai usar pra colocar aquele piso porcelanato ali, a gente pegou a de porcelanato branca, ela é a AC3. Isso é o que o fabricante indica, tá? E a gente acabou pegando a branca porque o nosso piso é claro. Aqui já tá descrito carga pesada, porque como são peças de 90 por 90 é bem pesado, Então tem que ser uma argamassa, né? Um pouco mais forte mesmo. Então é a AC3 que a gente tá usando. Música 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 Essa parede aqui já tá toda finalizada, toda pronta, ó. Que é com o calacata polido. Música E também essa daqui, ao redor da porta, também é com o calacata polido. Música E agora eles tão começando aquela parede lá, e mais uma parede, na verdade é as duas paredes de dentro do box. Então até o tamanho do box vai ser um outro revestimento que eu vou te mostrar, eles já tão começando a colocar lá, ó. O escolhido pra dentro do box é esse daqui, ele também é da linha calacata, O banheiro inteiro vai ser calacata, a gente só vai mudar realmente a textura e o revestimento, né? Em cada um deles. Então é esse daqui. Ele é uma peça de 32 por 59, e é como se fossem quadradinhos, tá vendo? E é esse aqui que a gente vai colocar lá dentro do box. E é esse aqui que eu vou te mostrar. E é esse aqui que eu vou te mostrar. Gente, a gente vai colocar agora o último revestimento do banheiro, que é a da parede que vai o nosso espelho, que vai a cuba. Vou te mostrar. Ele tem, ó, 30 centímetros por 90 de comprimento. É tipo um retângulo, e é lindo. Eu acho que é um dos meus favoritos do banheiro. Vou te mostrar. Todo o banheiro, como eu te falei, é calacata. Então ele também é calacata. Ele é acetinado, então ele não é polido, né? E vou te mostrar. É esse daqui, dá de ver que ele tem, ó, os mesmos... Os mesmos desenhos que o calacata. E ele é com essas ondas aqui. É lindo esse piso. É como se fosse um 3D, na verdade, o toque dele. Ó, e sempre na caixa do fabricante vem, né, as orientações para assentamento. A nossa aqui diz que é junta mínima de um milímetro entre as peças, porque é um produto retificado, né? Eu vou fazer a massinha aqui do rejunte, conforme o fabricante diz o modo de fabricação ali do fabricante. E vou começar a aplicar no revestimento, como eu fiz com o piso da casa. Eu já te mostrei no vídeo do piso da casa, né? Eu já te mostrei no vídeo do piso da casa. Gente, vim aqui te mostrar como que ficou o revestimento da cozinha. Ainda tá sem iluminação, né? Sem luz, então tá um pouco escuro. Mas eu acabei de limpá-los. E tá super lindo. Meu sogro fez essa parede agora, né? E o que eu mais amei foi esse revestimento com o nosso piso, né? Imitando a madeira. Eu acho que a combinação dos dois ficou exatamente do jeito que eu imaginava mesmo. Tô apaixonada. Eu quero te falar duas coisas só. O espaçamento que a gente deu foi de 3 milímetros. E outra coisa sobre o rejunte, né? É que eu escolhi a cor cinza. Porque eu não queria nem preto, que fica muito escuro. Mas também não queria branco. Porque como é na cozinha, eu acho que o branco ia ser um pouco mais difícil de limpar. Então o cinza foi uma das... A gente viu algumas inspirações que eram com cinza. E eu amei o resultado. Ele até ficou um pouco mais escuro do que é na câmera. Mas é um cinza claro. E eu acho que é um cinza claro. Olha como tá o banheiro. Ainda falta o piso aqui do chão. Que é o mesmo da parede, porém na versão acetinado. Aqui ele é polido, então ele é bem brilhoso. Olha o reflexo da janela. E no chão vai ser acetinado. Mas tá quase... Ai, tá tão lindo. Eu acho que o branco deixou o banheiro ainda maior. Aqui ficou o... Como revestimento, né? Esse porcelanato. O da linha calacata, versão polido. Então, bem brilhoso. Lindo demais. Lá ficou também esse revestimento calacata. A gente colocou todo o box. Então, essa parte aqui que é da janela, do nicho. E essa outra parte aqui. Bem nessa mudança aqui do revestimento é onde vai ir o nosso box. E aqui, este revestimento. Nessa parede onde vai ficar o nosso armário, espelho e tudo mais. Aqui são as caixinhas onde vão ir as luminárias. Ai, estou apaixonada. E aqui na parede da porta ficou o mesmo revestimento. O mesmo porcelanato calacata polido. O mesmo porcelanato calacata polido. Vou te mostrar um pouco aqui como que ficou a noite. Está muito lindo. E aqui eu já comecei a rejuntar. Não te mostrei porque é igual eu fiz nas outras peças da casa. Eu já te mostrei um pouco no piso também. No vídeo do piso, né? Eu acabei mostrando também um pouco no vídeo do piso como rejuntar. Aqui, ó. Eu usei o rejunte branco. A gente comprou branco. Então, o rejunte aqui do banheiro é branco. Porque todas as peças aqui do banheiro, revestimento e piso serão brancos. Então, por isso que a gente está usando o rejunte branco. Eu já limpei. E ele já está secando. Bem aqui no quanto a gente consegue ver a diferença, né? Da parte rejuntada e da parte sem o rejunte, ó. E é muito engraçado a perfeição da peça da Insepa. Que você não sabe onde é que está o rejunte, sabe? Olhando assim, ó. Não dá pra ver onde eu fiz o rejunte, sabe? Incrível a peça deles. Porque é como se fosse realmente vários quadradinhos. Mas, na verdade, não é, né? Ela é uma peça grande. Vim ver como ficou o banheiro. Banheiro. Ai, meu Deus. Que lindo. Gente, a iluminação não deixa nem 10% do que está esse banheiro. Que coisa mais linda esse piso. Está muito lindo. Esse piso aqui do chão, ele é o mesmo da parede. Eu falei pra vocês, acho que no começo do vídeo, né? No começo desse diário. Esse aqui é a versão polida do calacata. Então, ele é mais brilhoso. Dá até de ver o reflexo, ó. Do nicho e da janela. É super brilhoso esse piso. E aqui no chão a gente colocou o calacata também. Também é de 90 por 90. Só que esse é uma versão acetinada. Então, ele não é polido. Ele é um pouquinho mais fosco. E ele é excelente pra essas áreas molhadas. Como o banheiro, né? Que daí a gente não pode colocar algo Que seja muito escorregadio, nem nada assim, né? E eu amei. Bom, eles acabaram de terminar. Então, ainda falta um tempinho Pra que eu consiga passar o rejunte. Mas o rejunte vai ficar como está nessa parede. Ó, esse aqui também já tá com rejunte, ó. Branquinho. E aí E aí E aí Gente, vim aqui finalizar o vídeo do revestimento pra vocês, o diário da obra dos nossos revestimentos Vocês devem ter sentido falta do lavabo e da lavanderia Eles não chegaram o piso ainda, na verdade só falta o piso mesmo chegar Os revestimentos já chegaram, mas o piso tá em falta na fábrica Então a gente tá esperando chegar E até foi bom porque a gente não teria tempo de fazer agora antes da mudança Então a gente vai mudar e daí depois que chegar o piso vai ter o diário da obra só do piso da lavanderia e do lavabo O resultado do banheiro você confere no vídeo do banheiro Eu tô fazendo um vídeo só do banheiro com as nossas escolhas das cubas, bacia, armário, tudo isso Nicho que vocês não viram ainda, ele tá lindo Então vocês vão conferir tudo no vídeo do banheiro O lavabo também é super especial A cuba e a bacia que a gente escolheu pro lavabo é muito especial E eu também vou fazer um vídeo só do lavabo Só que daí eu vou ter que esperar o piso chegar, tá bom? Lembrando que todos os nossos pisos e revestimentos da casa são da Insepa Eu vou deixar todas as nossas escolhas aqui no box de informações com o link certinho pra você ver a peça Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo, Deus abençoe, tchau!